Bom dia, pessoal! Com muita alegria, com muita paz, com muito amor. É, começando mais um dia. E o vovô e a vovó, a vovô e a vovó estão na pegada. É, olha só. Bom dia! Bom dia, Maria! Tudo bem, Isabela? Como é que você tá? Quanto tempo? Tudo bem, graças a Deus. Olha, ela correu e já veio dar um beijo. É, você reparava um pouquinho, né? É! Aí, pessoal, ó, dá uma olhada, ó. Ô, vovô! Que susto! Ô, vovô! Bom dia! Tudo bem? Tudo bom, ué! O vovô hoje, ele quer ir lá no... No cabeleireiro Fábio, pra acertar as contas, né? Falaram que vai ser mais de cem reais o corte dele, ele tá bravo até agora. Cortar o cabelo 120 reais, né? Ele tá brincando com o vovô, o vovô tá levando a sério, rapaz. Falou assim, eu nunca mais piso lá, rapaz, esse barbeirinho sem vergonha. Tô brincando, Fábio, tô brincando, meu amigo. Você é 10, obrigado por deixar a gente brincar com você também e levar tudo isso na esportiva. A gente contou uma brincadeira pro vovô, pra ver a reação dele. O vovô tá levando a sério, gente. Olha aí. Ele falou assim, amanhã de manhã, 9 horas, você esteja aqui pra nós já ir lá acertar o barbeiro. Olha lá, ó, que legal, pessoal. A dificuldade vai aumentando também, vocês acham que não? Olá, vovô. Olá, vovô. Deixa eu ir vai andar em volta, assim, ó, pra lá e pra cá. Não pode bater no corpo, tá? Ai, que legal, pessoal. Que bacana. Isabela, o vovô, a vó, você consegue observar melhoras? Muito, principalmente no equilíbrio, né? É? E melhorando o equilíbrio previsto quedas, que é o mais importante. Né? Na força muscular. Tá vendo? Eita! A vó já tá fazendo 10 minutos sem parar de esportiva. 10 minutos sem parar? Parar. E, Isabela, a piscina já tá pronta pra você, viu? Ah, tá bom. E quando você falar assim, vamos começar, Caio, o projeto tá pronto. Tá bom. Tá? Piscina aquecida com água com tratamento de girador de cloro. Tá uma belezinha, viu? Ai, tá. Tá uma belezinha. A vó já tá indo lá nadar já também. Eu vi o vinho. É a vó. Eu vi o vinho. Pessoal, parece que não, mas esse pouquinho que é feito aqui com eles, ajuda muito. Eu vou tropeçar mesmo. Não vai, não. Ainda fica bem perto mesmo. Eu vou tropeçar mesmo. Já começou roubando um, hein? Que eu vi. Ah, é? É. Puxa, eu nem vi. Vai devagarzinho. Aí, ó aí, ó. Aí, achou que ia tropeçar, ó. Ai, que beleza. Eu não vou entrar. Vai devagarzinho. Ah, rapaz. A fisioterapia, pessoal, vem ajudando muito a vó e o vô. Essa questão da coordenação motora. Essa questão das tonturas. Essa questão do fortalecimento muscular. Sabe? É uma atividade também que existe uma interação. Em que os dois estão juntos. Parece que não, mas mexe com tantas coisas. Essa atividade aqui dos idosos. Ajuda em tantos aspectos. E, às vezes, o seu pai e sua mãe estão precisando desse recurso. E é simples. Você tem um profissional na sua casa, na sua cidade, aí, que pode te ajudar. E resolver isso, né? Para que você tenha esse acompanhamento. Que seja duas vezes na semana, já vai ajudar muito, viu? Ah, logo, logo, pessoal. A gente está com uma ideia nova. Vamos fazer um negócio bem legal, que é o seguinte. Oi, Isabela. Como é que é o nome do curso que você está fazendo? Vai começar a fazer? Hidroterapia. Hidroterapia. No final desse mês, já termina as últimas aulas? Já. Que legal. Que bacana. Isabela, e tudo que você precisar para comprar para a piscina, você me fala que eu compro. Ah, tá bom. Tá? Os equipamentos. Você fala assim, ok, vou precisar desses equipamentos, tá? Para você não precisar investir nada, tudo. Eu compro tudo. Eu dou que eu vi nos vídeos, já tem bastante coisa. Já tem bastante coisa para brincar. Tem, mas o que precisar mais, você fala assim, ok, essa ideia é legal. Uma bolinha para eles brincarem de uma queimada na água. Né? Alguma coisa assim? Eu pego uma pequenininha. Tem? Tem as espaguetezinhas que vocês usam. Aí, pessoal, que bacana. Logo, logo, pessoal, aquilo que eu falei para vocês em agosto, hein? A gente vai fazer um trabalho com o vô e com a vó na água. Em agosto eu falei isso. Mas aí muitas pessoas no próximo dia perguntaram. E aí, Caio? Não fez? Por que não fez? Você falou que vai fazer? E às vezes não é do jeito que as pessoas esperam. Tem todo um preparo. A Isabela mesmo foi lá, fez um curso. Está terminando o curso agora de hidroterapia. Tudo certinho, bem bacaninha. Então, a gente tem que ter paciência. Mas na hora certa, tudo dá certo. Acredite nisso. Eu acredito sempre nisso. Na hora certa, tudo vai dando certo. E às vezes é importante a gente buscar fazer da forma correta. Inclusive, a nossa vontade é de executar a hidroterapia da noite para o dia. Fazer tudo. Mas tem que ter todo um preparo. A Isabela está terminando o curso. A piscina já está no jeito. Água aquecida. É, gerador de cloro para não irritar a pele do vovô e da vovó. Então, nós vamos fazer lá com eles umas atividades bem legais. Umas atividades bem bacanas, viu? Bem, bem bacana mesmo. Alô, mamãe Elsa! Opa! Aí, ó. Imagina, pessoal. Você poder fazer uma atividade que evita uma queda, por exemplo. E qual que é o peso de uma queda na vida de um idoso? Sabe? Põe na ponta do lápis. Põe na ponta do lápis. A gente sabe, tudo é Deus, né? Que está cuidando de tudo. Mas esse pouquinho que a gente vai fazendo aqui faz a diferença na vida deles. E ajuda demais, na verdade. Ajuda demais. Bom, vou deixar eles à vontade para continuar fazendo os exercícios deles e eu não atrapalhar nada aqui, tá bom? Aqui está a nossa reforma. Está indo muito bem, ó. Está indo bem bacana. Aqui está a parte dos fios já. O simval já está dando uma geral aqui. Aqui o Juliano está quebrando. Por quê, pessoal? Olha só. Ô, Juliano! Olá! Bom dia, tudo bem? Bom dia. Vou mostrar para o pessoal. Pessoal, olha a quebração que a gente está fazendo na casa da avó. Sabe por quê? Porque nessa casa não tem um quadro. Não tem um quadro de energia. Nada. Vocês estão entendendo como que a casa é antiga? Então, assim, tudo que a gente vai fazer aqui demanda um pouco de logística, né? Olha só a patchute que a gente fez aqui hoje. Mas faz parte, entendeu? Faz parte aqui do processo. Até porque a casa não tem um quadro de energia. A gente colocou um quadro lá na frente da casa. Estamos colocando um segundo quadro aqui. E aí, prima? Bom dia. Estamos colocando um segundo quadro aqui. E futuramente um terceiro quadro aqui. Gente, assim, é delicado, cara, a reforma. É um passinho de cada vez. Ó, tá vendo os fios aqui? Olha, olha. Não sei se vocês conseguem observar, cara. Tipo assim, isso daqui vem... Isso daqui... A casa toda ligada no poste. Sem um quadro de energia. A casa toda. Aqui no fundo, ó, tem freezer, geladeira. Lá na cozinha tem mais outra geladeira. Meu, olha só. Olha só o tanto de coisa que a gente tem que refazer aqui. E arrumar, né? Pra ter segurança. Bom dia. Já foi na academia? Tô. É? Tô na minha tarde. De manhã? Que bom. Bom demais, véi. Que gostoso. Só que hoje eu treino. Por quê? Descansa? Eu treino um dia só pra... Pra tomar uma? Não. É, pra descansar? Pode descansar também. Legal, pô. Eu tô precisando de nossa pegada aí, galera. Já falei pra você começar? É. Não sei. Não, assim... Eu enrolo demais. Procrastino demais. Infelizmente, na minha vida... Uma academia sempre foi um negócio muito... Mas não é só pra você. É muita gente. É. Muita gente. Não é? Olha, isso é um ponto... Putz, fraquíssimo meu, assim. Nível zero. Não faço nada. Não quero fazer nada. Sempre trabalhei no pesado, às vezes, assim, na minha vida. Fazia coisas absurdas. Mas ir na academia, fazer atividade física... Uhum. Esporte, em geral, eu já fiz bastante. Natação, as coisinhas... Assim, mais simples, mas nunca... Andei de bike, mas... Sabe o que você faz e depois você começa e depois você para? Mas a gente também... É fogo, véi. Tem dia que eu não tenho vontade de ir. Você vai... Mas eu luto contra mim mesma. Você vai empurrado, não vai? Aí, tipo assim... Aí, depois que eu saio de lá, ufa, que bom que eu fui. É, é verdade, é verdade. É uma coisa, tipo assim, de você brigar com você mesmo. É verdade. Tipo assim, não, eu vou, vai. Eu vou com aquele desânimo. Aí, depois que você sai de lá e fala, graças a Deus, eu fui. Eu vou conseguir, viu? Vai, ótimo, vai. Não descarto essa possibilidade, não. Comprei uma esteira lá pra minha casa, andei umas três semanas. E agora já tô pulando um dia, ando outro, pulo outro, ando outro. Complicado, né? Eu não sei fazer, tipo assim, gramática. É. Eu não... Esses dias atrás, eu tava meio noiada. Mas hoje, tipo, a gente falou isso na alimentação. Depois daquilo lá, eu ouvi falar... Num vídeo, eu até comentei com você, lembra? Falaram assim, ah, é... O vô chamou eu pra tomar uma cerveja. Eu falei, ah, não tô mais tomando de semana, que não sei o quê. Aí uma pessoa comentou, ai... Cuidado, às vezes amanhã, você pode ficar com vontade de tomar essa cervejinha com ele. Eu tento me limitar. Tento dosar, mas... Não tô mais que nem eu tava antes, não. Ah, que eu deixava de comer as coisas, eu deixava de viver. Se eu tenho vontade, eu compro. Se eu tenho vontade, eu faço. Se eu tenho vontade, eu bebo. Se eu não tenho mais vontade, eu não bebo. Se eu não entro mais na pilha, por exemplo... Você sabe como que é. A gente sabe, o pessoal fica assim... Ah, mas eu tomo uma. Eu louco, vai beber por quê? Ah, toma só uma. Se eu não tô com vontade mesmo. Tô conseguindo ter um alto controle. Vou dar até conta. Mas tô. Ah, eu vivo assim, sabe? Isso que é ruim. Tem vontade, você faz. Tem vontade, você... Isso que é ruim. Tem que ter um exercício físico, pelo menos. Mas assim, a alimentação, eu tô seguindo bem. Tô, não vou falar que não tô, porque tô assim. De segunda a sexta, assim, bastante salada, bastante proteína, suplementação natural, bastante água. Tô tentando desse jeito. É, então, tem que fazer. Tipo assim, a vida é hoje. Eu já estava com uma vontade, como sei lá, um lanche. E aí amanhã, se acontece alguma coisa, você não consegue mais comer esse lanche. É. Você segurou a vontade. Você tem que, tipo assim, ter limites. É igual o Vonese fala, né? Você acha que eu não vou tomar uma, rapaz? É um exagero. Você acha que eu não vou tomar uma? Às vezes não é bem vindo, mas... Não, nem na água, se for ver. Porque é muito ruim você estar com vontade de comer alguma coisa. Se você olhar lá e você falar, ah, eu vou comer por estética. Às vezes um pedacinho de pinto, você não vai acabar te matando. Cara, eu nunca... Você está com muita vontade. Eu nunca pensei nisso, acredito? É, nunca me cuidei nesse ponto dessa estética, assim. É, é. Então eu sempre comi mesmo, sabe? O problema de hoje em dia é o pessoal liga pra estética, não liga pra saúde. É, exatamente. Às vezes o estar esteticamente todo bonito não está com muita saúde também, né? Não é uma regra, né? Não é uma coisa que fala, putz, está esteticamente bonito, então a saúde está em dia. É. É verdade. E às vezes a gente atropela, né? Muita coisa. Pra chegar no resultado, né? Mais rápido. Né? Mais fácil, né? Mais fácil. A gente vê que acontece com bastante pessoas. Porque não é fácil, aí, tipo assim, se acordar em academia. Às vezes tem que estar com vontade de ficar deitado. Tem que ir a gente ficar na cama. É, tem dia que está preguiça, né? Mas está contra você mesmo. Ah, mas vai dando certo. No final vai. O importante é se cuidar, ser feliz, viver. É verdade, assim. Tem todas essas coisas, mas... Isso daí eu vejo que é o que é mais importante, assim. Pra mim. No meu ponto de vista. É isso aí. Mas é triste, às vezes, você deixar de aproveitar um momento com a família. Um momento de lazer, por... Ai. Mas, assim, às vezes também que nem... Por exemplo, você vai comer alguma coisa que vai atrapalhar a sua dieta. E você vai comer aquilo com aquela consciência, assim, pesada, sabe? É, foi o que eu falei. Eu não faço mais isso. Você faz mal, sabe? Se eu não estou com vontade de comer, eu não como. É. Mas já é tão gostoso. Se você comer alguma coisa, você está com vontade de comer? É. Exatamente. Por um outro lado, ele atrapalha um pouco ali nas dietas que você vem seguindo pra você chegar no seu resultado esteticamente. Mas, por um outro lado, quando você come, consciente, né? Não estou falando de você comer uma quantidade elevada de coisa. Mas se você come consciente é algo que você vai matar a vontade, tudo. Melhor amanhã você vai lá fazer um card, né? Libera... Não libera um negócio? Uma sensação... Da sensação boa, de prazer? É. Hormônio de bem-estar. De bem-estar. Porque... É, verdade. Por isso que eu estou sempre no bem-estar, meu. Está sempre de paz. Estou comendo, estou bem. Não, mas é bom saber dosar, é importante. Não, sim. Milagero, tudo que é demais, né? Tudo, até a água. Tudo, tudo, tudo. É verdade. Quanto mais a gente se acalma, mais essas coisas vão entrando num eixo. É, assim, é uma coisa que eu venho percebendo de mim. Eu, antigamente, eu tinha uns ataques de... Acho que era ansiedade que dava, que eu saía comendo muita coisa e, assim, tipo assim, comia do salgado pro doce, do salgado pro doce, do salgado pro doce, fazia esse ciclo em meia hora, pulava de salgado pro doce, salgado pro doce, comia coisas desnecessárias, não sei, dava um ataque ali, uns minutos, e aí você ia comendo. Aí eu pensava assim, pô, isso não está legal. Ali eu percebia, não está legal. Peraí, o que eu fiz? E você entra num ciclo que, às vezes, você executa o ciclo e você não percebe o que está fazendo ele. Então, depois, quando você para e analisa, você fala, por que eu comi esse monte de coisa tão rápido, desse jeito, às vezes, fora de horário também, horários que nem era pra você estar com aquela fome toda, você está daquele jeito. E aí eu percebi, é a ansiedade. Foi aí que eu percebi. Eu já cheguei a trabalhar nas válvulas, levava marmita. Comi minha marmita. Você lembra que eu trabalhava perto do MES? Sim. Comi minha marmita. Quando eu tinha crise de ansiedade, a marmita não foi o suficiente. Eu saía da clínica e ia para o McDonald's, pegava lanche, batata, milkshake, logo depois de almoçar. Aí eu estava bem. Fiquei aquela sensação de, tipo, acalmei. Ansiedade, né? A comida não era suficiente. Ansiedade, verdade. É. Sendo nesse ponto que eu estou trabalhando bastante. O que é realmente que eu quero comer naquele momento, estou com vontade, estou com fome. Ou que eu estou exagerando porque eu estou com algum outro tipo de situação dentro de mim que está me pulsando. E aí eu acabo que levando isso para descontar na refeição. Eu estou aprendendo a ter esse autocontrole. Tipo assim, estou com vontade de beber? Vou beber. Não, não vou me privar de tomar uma cervejinha porque eu estou realmente com vontade. Mas eu não estou com vontade, não. Estou com vontade de comer? Vou comer. Estou tentando policiar isso. Isso é bom. Nossa, isso é muito bom. E aí, assim, inclusive, eu estava percebendo. Quanto mais paciente eu estou conseguindo ficar, mais tranquilo eu estou conseguindo levar esses surtos de ansiedade que a gente come muito. Quando dá, eu já consigo identificar que está dando. Aí eu vou atacar e eu falo, opa, peraí. É tão... Eu acho que todo mundo deve ter um pouquinho de ansiedade. Com o mundo que a gente está inserido e com as situações que acontecem na nossa vida, fica cada vez mais difícil você manter uma vida estável emocionalmente. Não estou falando nem em questão, assim, externas, mas de você, dentro. Sem o que está para fora, o que está dentro de você. Manter uma linear ali que você se mantém bem naquele ponto. A gente joga muitas vezes para cima e, de repente, cai lá embaixo. Aí a gente volta para o centro, anda um pouco no centro, dá um pico lá em cima, fica lá em cima uns dias, volta, desce lá embaixo, é uma doida. Então, é isso que eu... Depois, o ilegal, eu acho. Depois que você identifica e consegue perceber, mais ou menos, o que está acontecendo com você, você se conhece. Depois que você passa a se conhecer e vê que, na hora que você está subindo demais, você já está tomando umas atitudes diferentes, você está já em um comportamento diferente, você já percebe, opa, tem alguma coisa errada. É uma coisa que exige bastante percepção. É, a gente é humano, né? É o que eu aprendi. Errado, eu aprendi. E, quando a gente entra nesse ponto, o que é certo para um não é para o outro. É uma confusão de o que é certo e o que é errado. Aí a gente acaba percebendo que o certo e o errado, ele nunca vai existir. Porque você sabe muito bem o que é bom, o que é fazer o bem. Você sabe muito bem o que é fazer o mal. Mas a gente não sabe o que é certo e a gente não sabe o que é errado. A gente tem essa diferença. Às vezes as pessoas confundem o certo e o errado com o bem e o mal. Não, o bem e o mal é uma coisa. O certo e o errado é o que é complicado. O que às vezes você acha que é certo, que tem que ser seguido, para o outro não voga nada. E o que o outro acha que é certo para você, pelo amor de Deus, não que nenhum está fazendo mal para o outro. Sabe? Mas que na percepção daquela pessoa é diferente. É complicado. É um conjunto de coisa, né? É. É tipo que nem esse negócio de alimentação. Tem gente que acha certo regrar e não comer nenhuma besteira. E outros acham certo. Não, tem que comer mesmo. Que nem você falou. Você estava regrando e você percebeu que, pô, às vezes eu comer na hora que eu estou sentindo vontade de algo, vai me liberar uma sensação boa também. Então, eu não estou regrada, mas eu estou me recompensando do outro lado. Só que... É complexo. Só que aí que está. Olha só, que legal. Onde que a gente... Nossa, 21 minutos, pessoal. Eu estava num assunto e já fomos para o outro aqui. Mas olha que legal. O Vanesio tem 86 anos. Já viveu a vida. Boa parte dela. Já criou os filhos e os netos. Para ele, tomar uma cerveja durante a semana, às 9 da manhã, é certo. É errado. Não. É errado. Não. Fala para mim. Olha o olhar dele. Mas, tipo, e o que tem de errado nisso tudo também? É tipo assim, vamos dizer. Onde que está o errado? Para mim. Para o Caio. Porque eu acredito, eu acredito, que se eu beber uma cerveja todo dia de manhã e uma tarde, a minha saúde não vai ficar muito boa. Eu acredito, Caio. Aí que está o meu errado. Para você. Para mim, com 30 anos. Porque eu quero chegar nos 80. Quero viver bastante tempo. Quero viver com saúde. Eu quero. Então, para mim, isso é errado. E para o vô, que já viveu os seus 30, seus 40, 50, 70... Está nos 86. Com tarefa cumprida. Como que você vai falar para ele que é errado, cara? Você sabe? Se ele tem vontade de fazer isso. Se isso gera prazer nele, gera alegria. E aí é que está. E aí é onde que a gente meio que entra, assim. Vamos dosar. Vai beber uma cerveja. Vai beber uma cerveja. Mas vai beber água? É. Beber bastante água. Ele mesmo. Você percebeu aqui. Por ele mesmo, ele aprendeu. Tanto a gente pegar no pé, ele está bebendo bastante água. Então, assim, você vê? É uma coisa que deu canseira no começo. Ele não bebia água. A gente se esforçou, se esforçou, se esforçou. Ele passou a beber água. E aprendeu. Vai lá. Vai lá. E já vai bater o ponto. Vai lá. Vai lá. Vai precisar. Vamos. Vem. Oi. Vamos. Aonde? Lá no rapaz. Eu vou lá com vocês. Vamos. Vamos lá. Está tudo bem, mãe? Está tudo bem, pô. Graças a Deus. Muito bem. Você já separou o dinheiro? Já separou o dinheiro? Está aqui. Quanto que falta? Ah, não sei. Eu vou perguntar pela outra vez. Porque está com muita brincadeira demais. É? É. Vamos lá, então, saber isso daí, rapaz. Vamos junto. Vamos junto. Eu vou pagar minha conta. Eu quero pagar. A perninha dele. A perninha querendo pagar a conta. E depois nós vamos fazer o solfejo? Vamos. Tá. Eu só te peço uma coisa. O quê? Antes da gente ir lá. Beber um copo de água. Tá? Ah, isso aí eu vou beber. Tá bom? Vamos beber um copo de água. E aí depois a gente vai lá. Vamos. Ele quer ir lá no Fábio descobrir se vai pagar 120 ou não. Tá, não. Vambora. Esse, Ivonezio, é uma figurinha das boas. Ô, garoto. Agora sim, hein. Mas você que não segue o meu pai, vai lá no tio do vovô Anete, que ele tá postado tudo lá. Ô, vô. Primeira vez na vida que eu vejo você bebendo água. Ah. Ah. Abri a geladeira pra pegar a garrafinha de água. Ah, você já olha. Ah, rapaz. Tem coisa errada aí, ué. Tá bom. Tá bom. Tá bom. Tá bom, ué. Tadinho. Ficou triste, ué. Tá bom então, né. Vou pegar o cabelereiro. Não esquece de falar o que eu falei, né. Toma uma aguinha. Que Deus abençoe. Pessoal, fica com Deus. Um abraço a todos. Obrigado a todo mundo que assiste. Curta, compartilha, se inscreva no canal. E a gente... A nossa reforma tá aumentando, tá melhorando. Estamos fazendo uma reforma bacana. É tudo certo.